Música Cobertura Congresso Brasileiro de Live Marketing Oferecimento Rock Comunicação Bom pessoal, programa Inverso TV dentro dessa cobertura especial do 3º Congresso Brasileiro de Live Marketing Agora a gente está com o Milton Filho, que é o Vice-Presidente Nacional da Ampro Mas vem de uma região muito importante que é a região do Nordeste, de Recife Que a gente está dizendo aqui que é a São Paulo do Nordeste Milton, primeiro obrigado aqui pela entrevista, parabéns pelo Congresso, está sendo fantástico Eu queria que você contasse um pouco desse mercado que é o Nordeste, dos mercados regionais que a Ampro está atuando tão bem A Ampro me dá muito prazer de me ter na sua diretoria nacional E é uma forma de contemplar todas as regiões, quando elas nos chamam, uma pessoa do mercado para além de São Paulo Para estar na sua diretoria nacional, discutindo os rumos, é uma forma de capilarizar a atuação da Ampro Nós temos mercados diversos, nós somos um Brasil imenso, com gente atuando no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Maranhão, você não acredita E de alguma forma a gente tem conseguido já um trabalho contínuo, já não é de agora Trabalhar um pouco mais, interagir, estar mais próximo, entendendo as peculiaridades de cada região Mas dizendo que é o Live Marketing, é uma atuação nacional E como que estão esses outros mercados? Porque a gente fica muito focado em Rio e São Paulo E esses mercados, eles movimentam muita coisa, né? É lá na ponta que as grandes marcas brasileiras falam com os consumidores A gente tem consumidor no Brasil todo Nós temos inteligência lá também criativa Nós temos para além da cultura e dos grandes eventos Imagina as festas populares É isso que eu ia comentar A gente tem Carnaval, Salvador, a gente tem São João, Capina, em Caruaru Então você tem uma diversidade de oportunidades para as marcas E elas estão cada vez trabalhando com o mercado local As agências se fortalecendo Esse intercâmbio como um congresso desse tipo Tem aí vários profissionais de vários lugares do Brasil A gente deu aí uma força, trabalhou para que eles pudessem vir Fiz até um descontinho para poder a galera vir Porque paga passagem Então isso tudo é um trabalho de articulação da associação Para que a gente fortaleça cada vez mais o mercado Que as diferenças regionais sejam compensadas de alguma forma E que as suas particularidades sejam mantidas Existem grandes agências regionais Quando a gente fala de Nordeste, Sul A gente tem inclusive ganhando vários troféus no Globo Awards A gente tem agências de destaque Hoje à noite a gente não pode antecipar Hoje à noite será mais uma vez disso Nós temos além de grandes agências, grandes profissionais também Ganhando nos últimos tempos O que denota que há gente pensando lá na frente Quebrando paradigmas Pensando a nova comunicação Essa nova comunicação que faz que o Live esteja Digamos assim, no ato deita da história Entendeu? Graças a Deus, depois de muito esforço As empresas desse mercado Começam a ter o reconhecimento necessário Da eficácia com que ela faz comunicação no país Para finalizar, como está Recife? Ah, aí falar da minha terra sempre é muito bom Sou apaixonado evidentemente, não sou brasileiro antes de tudo O Nordeste em especial, mas Recife Que é onde eu fiz minha faculdade, é onde eu resido, tenho meus filhos Adoro, vão lá Agora a gente começa um período de que Agora não chove mais Nós vamos com sol até março do ano que vem De alguma forma, dá um jeitinho, vai para lá Temperatura assim, tranquila Basicamente na sombra quase uns 30 graus De média De média Mas é uma cidade fantástica Para quem não conhece Recife Acho difícil, ainda Talvez algum brasileiro aqui não conhece Mas vá É delicioso, uma cidade fantástica E nós vamos aproveitar o convite aqui do Milton Vamos lá acompanhar E tem bastante coisa no verão lá, de live marketing Muita, muita coisa É uma época que Assim como a parte também de junho Julho, as festas juninas são muito fortes Mas é evidentemente com o verão Com o Porto de Galinhas Com as coisas em Salvador Fortaleza Esse verão de sol, praia Fernando Noronha Faz realmente com que a gente tenha Nesse momento um grande pique E as marcas trabalhando A galera no mercado As coisas acontecendo Isso é muito bom É evidentemente que vivemos recentemente Uma crise aí meio complicada Mas com talento, com obstinação Com crença de que as coisas podem melhorar A gente tem superado isso E nós continuamos sendo um grande Um grande lugar Pra onde as pessoas querem ir Hospitalidade Como dizem É massa Tá aí o Milton Vice-presidente regional da Ampro E a gente continua aqui Acompanhando os principais assuntos Do terceiro congresso brasileiro De live marketing Obrigado E aí Hoje